Todo empreendedor, no começo da sua jornada, precisa tomar muitas decisões. Uma delas é escolher entre apostar em uma franquia ou começar um negócio próprio. Se você está vivendo esse dilema, no vídeo de hoje vamos mostrar as vantagens e as desvantagens de cada um desses formatos. Fique com a gente! Olá, empreendedor! Seja muito bem-vindo ao canal Abertura Simples. Eu sou a Cíntia Cardoso e estou aqui praticamente todos os dias apresentando o quadro Simples Assim. Você já é inscrito no nosso canal? Se inscreva e ative as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão. Agora vamos ao ponto. O tema de hoje é franquia versus próprio negócio. E eu vou começar dizendo que independente da escolha que você fizer, você vai precisar de dedicação de tempo, investimento financeiro, estudos e análise. O que nós vamos trazer hoje não é a receita perfeita, mas pontos que você deve considerar antes de empreender. Começando pela franquia. Resumidamente, a franquia é um modelo pronto. Então o primeiro passo é estudar as opções, porque tem inúmeras franquias, às vezes com serviços ou produtos parecidos. A saída é identificar o diferencial de cada uma delas e qual se encaixa melhor no seu perfil. Por exemplo, você pretende abrir uma cafeteria. Alternativas que não vão faltar. Temos a Casa Balduco, a Ófner, o Rei do Mate, outros milhares. Então faça uma análise. Esse produto combina comigo? Qual é o público dessa franquia? Onde eles estão? Eu consigo investir nesse local? Qual é o valor do investimento inicial? Qual a previsão do retorno? Faça uma análise profunda mesmo. A vantagem da franquia é que já está tudo pronto e padronizado. Você não precisa se preocupar com muita coisa. Você compra todos os equipamentos de uma vez, o que te viabiliza uma redução de gastos. Você tem todo o auxílio e suporte do seu franqueado para que a unidade funcione perfeitamente. Normalmente o dono da marca oferece também treinamentos, tanto para a produção quanto para a venda. E a maior das vantagens é que você já começa com uma marca conhecida, que já tem a sua credibilidade e o seu público. Então o retorno costuma acontecer mais rápido. A desvantagem da franquia é que, como eu disse anteriormente, ela é um modelo pronto. E você é extremamente limitado. Não pode fazer modificações na estrutura, no cardápio e nem interferir na forma de divulgação da empresa. Com relação a valores, além do investimento inicial, é preciso pagar algumas taxas, como a de franquia, os royalties e a de marketing. Sendo que algumas dessas taxas são mensais. Já para começar um negócio próprio, você precisa de uma dedicação maior na questão do planejamento. Definindo o produto ou serviço que vai ser oferecido, você já pode ir colocando no papel quanto de investimento o negócio exigirá. Quanto capital você já tem disponível, como é o mercado, quem são os concorrentes, os clientes, qual será a sua identidade visual, quais serão as estratégias de marketing utilizadas. Enfim, um planejamento profundo em cima dos pilares do seu próprio negócio, que são marketing, finanças, recursos humanos e mercado. A vantagem de começar um negócio próprio é que o empreendedor pode apresentar uma novidade ao mercado, um produto diferenciado ou um serviço inovador. Além disso, não precisa começar com tudo estabelecido. Pode ir fazendo algumas tentativas, ir mudando os produtos, as estratégias e até o público. Você não precisa pagar taxas e pode criar a sua própria identidade visual, com cores, fontes e símbolos de sua preferência. E no futuro, você pode ser um franqueador, vendendo seu modelo para outros empreendedores. A desvantagem é que você terá de pensar em tudo, desde a placa com o nome da loja, a cor das paredes, o uniforme dos colaboradores e inclusive as regras de funcionamento da empresa. O próprio empreendimento exige um pouquinho mais de dedicação ao plano de negócios e a aprender funções, como o fluxo de caixa, gerenciamento de pessoal e produtos e marketing. Depois dessa lista de vantagens e desvantagens de franquias e negócios próprios, acredito que você já identificou o que combina melhor com o seu perfil. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo que nós vamos te responder. E não se esqueça de deixar o seu like. Bom, eu fico por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Até lá!